É interessante que no capítulo 37, verso 2, a Bíblia diz sobre a história de Jacó, e a história de Jacó se emitia, e José, filho de Jacó, quer dizer, em vez de falar de Jacó, o verso 2 fala sobre a história de José. E quando a palavra do Senhor fala sobre José, fala muito ao meu coração, porque, pastora Cláudia, porque José, ele foi aquela, o passo inicial, para uma grande e poderosa obra de Deus. E a Bíblia diz que José era filho de Jacó, era o filho da sua velhice, era filho de Raquel, de quem Jacó tanto amava. O interessante é que Jacó, ele amava José, ao ponto de que seus irmãos sentiam esse amor, esse amor diferenciado. Não porque somente ele era filho da sua velhice, mas porque Deus já tinha um propósito nesse amor. E por causa deste amor, a Bíblia diz que Jacó, ele faz uma túnica para José, uma túnica diferenciada. E o interessante é que José sempre caminhava ao lado do seu pai. E o interessante é que todas as vezes, que Deus levanta um José em uma geração, esse José, ele sempre fará a diferença por onde ele passar. Glória a Deus. O pai sempre dará uma vestimenta diferente. E por causa dessa vestimenta, e por causa do seu procedimento, a Bíblia diz, que ele foi perseguido, odiado, dentro da sua casa. Interessante que dentro da nossa casa, quando somos perseguidos por aqueles que nós amamos, que nos conhece. Eles começam de dentro da sua casa a olhar. E o ódio não fica somente no sentimento, mas também fica numa atitude, numa ação, num plano. E a Bíblia diz que os irmãos de José perseguiam com ódio tão terrível a José, que todas as vezes, que José dava um passo e irritava seus irmãos. E o interessante, não bastando isso, o Deus Todo-Poderoso começa a dar a José o quê? Sonhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. José ainda era terro, novo. E o que acontece conosco quando somos terros e novos na hora? A gente fica tão alegre com aquilo que Deus revela pra gente, que a gente fala pra todo mundo qual é o problema. Não, não tá falando por maldade. É verdade. Então José contava os sonhos que Deus dava a ele. Aleluia. Só que Deus ainda não tinha ungido José com a interpretação dos sonhos. É. Somente com a revelação. E ele contava pros irmãos. Nem os irmãos, nem o seu pai entendiam. Mas a Bíblia diz que Jacó guardava no seu coração. Pois bem, por causa da inveja, por causa do ódio, ele agora, ele é emboscado. A Bíblia diz que certa feita, Jacó envia José ao deserto atrás dos seus irmãos. Os irmãos de José. Olha o José de longe e diz, de hoje esse sonhador não passa. A lavanda da Vassúvia. Eu quero te dizer uma coisa. Se o Senhor colocou sonhos no teu coração, não tem perseguição. Verdade. Vai te tirar da paz da terra. Última coisa. Aleluia, eu creio. Eu queria uma base bíblica sobre quem, eu ouvi uma frase dizendo assim, mas quem, quem tem promessas não morre. Porque eu já ouvi alguns pregadores falando isso. E o Senhor falou no meu coração, não morre quando você está nos trilhos. Verdade. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? É verdade. Aí esses dias, eu estava lendo Os Heróis da Péu, eu gosto muito desse livro, pastor. É ótimo. E eu estava lendo sobre um pregador do nome João Paton. João João Paton. É isso aí. Eu não sei falar com ele, mas é isso aí. O interessante é que ele tem uma frase que ele disse. Eu sei que eu não morrerei enquanto eu não cumpri tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio. Graças a Deus. Eu posso ir para o meio de canipás. Eles não vão me comer. Aleluia. Eu posso ir até dentro do inferno. O inferno não vai me queimar. Aleluia. Não vai me destruir. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor pode não te mostrar tudo, mas Ele te deu sonhos. O Senhor pode não te mostrar tudo, mas Ele vai te dar interpretação. Ele vai te dar revelação. Aleluia. Aleluia. Eu creio nisso. Eu posso ir para o poço sozinho. Mas tem uma coisa. O que eu faço quando eu estou dentro do poço? Eu me assento e converso com o Eterno. Olha aqui. Colocaram até duas cadeiras aqui. E eu quero conversar com Deus. Senhor, eu estou aqui no fundo do poço. Não foi eu que desci aqui não. Me jogaram aqui. Aí o Senhor calma, me diz assim para José. José. Eu sou dono de você. Aleluia. Eu sou dono do poço. Glória a Deus. Permitir que te lançasse aqui para conversar com você. Só assim para você. Adiante. Até aqui você sonhou. Mas se você aceitar a minha proposta daqui para frente, eu vou começar a trabalhar muito forte na tua vida. Aleluia. Você quer ou não quer? Diga para o teu irmão. É uma decisão sair do poço. É uma decisão sair do poço. Aleluia. É uma decisão. É Deus. Sabe qual é o nosso problema? Eu estava conversando com um pastor amigo meu. E ele disse assim. Sra. Cláudia. Eu só ouço pregadores que preguem como eu, ou melhor do que eu. Eu falei assim. Ainda não colocou o pelo no fundo do poço. Porque nós somos um instrumento. Um instrumento para Deus usar nessa geração. Glória a Deus. E se nós somos um instrumento para Deus usar nessa geração, Deus vai trabalhar primeiro. Glória. Antes de realizar todo o propósito da minha e da tua vida. Aleluia. Amém. Escuta. Eu quero conjecturar isso. Eu quero estar com você lá dentro daquele poço. Porque muitas vezes nós nos sentimos dentro do poço e sozinhos. E eu vim aqui para te dizer que você não está sozinho nessa luta. Amém. Glória a Deus. Deus está com você. Amém. Amém. Porque o escape vem de repente. Amém. Amém. E no fundo do poço eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim. Oh glória. Esse poço tem chão. Esse poço tem chão. Bebiam e riam. Mas de repente algo mudou o coração deles. Oh glória. É de repente. É de repente. A Bíblia diz que eles viram uma caravana. Uma caravana de medianitas. E a Bíblia diz que um deles tiveram uma ideia aqui dentro. Vamos matar nosso irmão não. Por que matar? Sujar nossas mãos para quê? Vamos vender por vinte pratas. Sabe uma coisa? Quem pode vender? Quem pode vender? É aquele que não pode matar. Mas eles não estavam entendendo. Que para aquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam levando a promessa para o lugar certo. Deus está dizendo assim para você e para mim nessa noite. Eu estou te direcionando. Glória a Jesus. Para onde eu quero. Eu creio. Para cumprir a minha promessa na sua Bíblia e os teus. Graças a Deus. Aleluia. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra. Não erra. Aleluia. Glória. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós temos a convicção. Que fomos escolhidos por Deus. E estamos no caminho certo. Você pode dizer isso para o teu irmão. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Chegou até aqui. Você vai até o fim. É ele que é a última palavra. É ele que é a última palavra. Para a gaspéria. Anda lava a súbita. É ele. Glória a Deus. É ele que entra na nossa história. É ele que muda todas as coisas. É ele que traz a revelação. E o cumprimento dessa revelação. A Bíblia diz que aquelas mãos que jogaram José dentro do poço. Foram as mesmas mãos que arrancaram José de lá. Agora prestem atenção. Vendem. Pegam as 20 moedas de prata. Gastam. José para onde está indo? Para o cumprimento da promessa. Aleluia. Glória. 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 Ele está indo. Para o cumprimento da promessa. Está indo humilhado. Está indo massacrado. Espesinhado. Mas eles não estavam entendendo o que ele estava dentro do processo. Olha para o irmão que está ao teu lado. E diga sim para ele. Para chegar no propósito. Tem que passar pelo processo. E o processo muitas vezes dói. Verdade. Tem que chegar no processo. O processo traz maturidade. Aleluia. O processo traz crescimento. Glória a Deus. É verdade. Você vai chorar nesse processo. Você vai ter maturidade nesse processo. Aleluia. A Bíblia diz que José só tinha 17 anos. Era terror. Mas era escolhido. Era falador. Era um sonhador. Mas a partir do momento que Deus arrancou ele de dentro. Pô, você parou de sonhar. É verdade. Ele não sonha mais. Agora ele começa a viver o sonho. Tudo aquilo que ele sonhou. Tudo aquilo que zombaram. E ele não abriu mão dos sonhos. Ele não abriu mão das revelações de Deus na sua vida. O Senhor começa a confirmar. Olha para o irmão que está ao teu lado. Diga assim. Não se apavore não. Deus está confirmando o chamado. Deus está confirmando o chamado. Glória a Deus. Escute aqui. E como é que eu sei que eu tenho o chamado? Quando você ouve. É. Aleluia. Quando eu ouço o chamado. É a maior confirmação. A Bíblia diz que Paulo. No capítulo 9 de Atos. Ele estava indo para Damasco. Lindo e maravilhoso. Com uma tropa. Com cartas. Para matar os crentes. No meio do caminho. Ele ouve o chamado. Aleluia. Diga para o teu irmão. É no meio do caminho. É no meio do caminho. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Glória. Ele ouve o chamado. E o chamado vem. E derruba. Salve. Do cavalo. Eita Deus. Fica cego. Mas é de uma coisa. Após três dias. Deus começa a lhe dar revelação. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve. Estou levantando um discípulo meu. E estou dando endereço. Aleluia. E o nome da casa de onde você está. Deus não erra de endereço. Aleluia. Vai. Adalava. Eu começo a sentir. Olha Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou entendendo nada. Meus olhos estão cegos. cegos, eu estava sobre o cavalo, eu achava que eu era o cara, eu era fariseu, o melhor da faculdade, oh glória, o senhor disse assim, não, você não é mais fariseu, você não é o melhor dos irmãos que te acompanham, você é um vaso escolhido e separado para fazer a minha vontade e com dor. Aleluia. Meu Deus. Quem disse que ia ser fácil? Verdade. Seguir Jesus não é fácil, mas vale a pena. Não perca os olhos, não perca, não perca a visão. A Bíblia diz que de repente o senhor fala do outro lado, é do outro lado. Ananias, meu servente, dizia-me aqui, senhor, você vai à rua direita, à casa de Judas, e lá você vai encontrar quem? Saulo. Ele já tem três dias que está orando, porque o coração dele está estampado pela minha presença, mas eu preciso de ti. Para quê, senhor? Ele é percedor de crente, ele é matador de crente, não importa, não importa, eu quero que você vá lá, porque ele é um instrumento, glória, ele é um vaso, ele está na violaria, ele está sendo preparado por anos, na minha presença, dentro do que você pode contemplar que tem um modelo nesta noite aqui. Glória, glória, glória. Entenda, essa olaria tem várias prateleiras, e vários passos, cada um de um formato, de um tamanho, de uma cor, ó glória, e ele pega esse vaso na hora que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, e ele põe em uso do jeito que ele quer, e no tempo que ele quer. Aleluia. Glória a Jesus. Esse é o evangelho. Glória a Deus. Esse é o evangelho. Evangelho, sem depender de Deus, não é evangelho, é modinha. Esse é o evangelho que nos transforma com glória, que muda a nossa sorte, que nos faz ver os céus por dentro. Esse é o evangelho que tem Jesus como alvo na nossa vida, que muda a nossa história primeiro. Sabe qual é o problema da nossa geração? Eu disse, todos os poucos dias em um lugar que eu ministrei, nós queremos ter seguidores, Jesus nunca teve seguidor, Jesus tinha discípulos, e ele deu uma ordem, não foi a seguidores, ele deu uma ordem aos discípulos, e de por todo mundo e pregai o teu evangelho. Aleluia. Evangelho é renúncia. É verdade. Evangelho sem dó e sem renúncia não é evangelho. É um negócio. É um negócio, mas que não é evangelho. São os coaches de hoje, bonitinho, comadinho, nada contra. mas sabe de uma coisa, aqueles que estão lá em cima, são os primeiros a dizer, Senhor, a tua cruz, a tua cruz, me mostra o caminho. Oh glória, você pode levantar as tuas mãos nessa tua cruz, e dizer, a cruz, mostra-me o caminho. A cruz, me mostra o caminho. Me mostra o caminho. Escuta. José é vendido para o Egito. Os irmãos continuam na sua rotina. No Egito, ele é vendido a casa de um oficial de faraó como escravo. Sabe de uma coisa? Diga comigo. A graça. A graça. Mais uma vez, a graça. A graça. A membro diz que dentro da casa daquele oficial, Deus vem com José. Sabe aquele Deus que arrancou José da cova? É o mesmo Deus que entrou no Egito com José. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele entra na casa daquele egípcio, um oficial do exército de faraó, Deus vem com ele. E quando Deus vem, a graça vem. E quando a graça vem, tudo fica ao nosso favor. Olha, quando a graça está sobre você, quando a graça está sobre você, tudo vem ao seu, favor. Aleluia. Você não é paz? Aleluia. Ele pega a glória. Aleluia. Glória a Deus. Ele pega a chave da casa dele. A chave do cofre dele. Oh, glória. E ele está na mão de um hebreu escravo e diz, você é diferente dentro da minha casa. Aleluia. depois que você chegou na minha casa, tudo mudou. Sabe uma coisa? Tudo mudou. Eu estou toda arrepiado aqui. Escuta, as minhas ovelhas não morrem mais. O meu galo não fica mais doente. A minha casa, eu tenho a alegria de sair do palácio de faraó e vir para a minha casa porque eu sinto algo indiferente. Toma aqui a chave. Toma. Toma aqui a chave, José. Toma aqui a chave porque eu sei que tem alguma coisa. Aleluia. Eu não conheci o Deus de José, mas sabia que José era diferente. Glória a Deus. É por isso que você não entende aonde você trabalha. É por isso que você não entende que o teu chefe olha para você e fala que eu vejo graça em você. Tem perseguição? Tem. Mas se o chefe for lá com a cara, qual é o problema? Terra. A tudo, por favor. a perseguição, você passa, mas você passa para Deus. A Bíblia diz José estando na casa de Potifar tinha tanta graça sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele era um homem formoso, era um homem belo, boa aparência. E sabe de uma coisa? A mulher de Potifar coloca os olhos sobre José. Agora presta atenção aqui. Vamos lá no início da caminhada de José. Deus deu o que para José? Sonhos. Fala comigo sonhos. Sabe qual é o nosso problema de chegar no meio do caminho? Sonhos não se concluindo na nossa vida. É porque ficamos vulneráveis no meio do caminho, distraídos no meio do caminho. E deixamos que as coisas que deixam-nos vulneráveis nos paralise. José olha para aquela mulher dando em cima dele. E não foi pouca sua investida. investida. Verdade. E ele diz para ela, olha, o meu senhor me deu a chave do cofre. O meu senhor me deu a chave da casa. O meu senhor me deu a chave dos empregados. Mas o meu senhor não me deu a chave do teu quarto. sabe quando nós dizemos não para o mundo, não pense que o mundo vai te dar a mão. Vai te dar a mão e vai dizer assim, vamos juntos porque eu estou de acordo com você. Não, não, não. Ele se levanta contra você. É por isso que a igreja, ontem o pastor Alves falou que uma propriedade tão tremenda, a igreja nunca vai andar de mãos dadas com aquilo que se chama mundo. É verdade. A igreja sempre vai andar na contramão do mundo. Porque o dia que ela dá na mão do mundo, ela perde a graça. É verdade. E ela vai dizer assim, a tua graça, senhor. A tua graça, senhor. Me basta. Me basta. Me escuta aqui para o pastor. A Bíblia diz que porque José disse a chave do teu quarto, portifarão colocou nas minhas mãos, aquela mulher se levanta contra José. e por causa de José dizer não para ela, ele para onde? Na cadeia. Mas esconde aqui a pastora. A cadeia não era o limite para José. Aleluia. A cadeia era só um passo para onde Deus estava levando José. Ele está no cárcere. Meu Deus. E quando ele está no cárcere, alguma coisa acontece. O que acontece com o cárcere do Egito, pastora Cláudia? não teve mais motivo dentro do cárcere. Os prisioneiros estavam calmos. E o carcereiro mora no chefe da prisão. Olha, e o que aconteceu depois que esse hebreu chegou aqui? Nossa, tem alguma coisa diferente. Ele vai de novo. Olha aí a unção, ó glória. Olha. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo. Que é a unção que está sobre a sua vida. a unção que está sobre o seu ministério. E vai te acompanhar no outro que você morre. Glória. Amém. Aleluia. Aleluia. O carcereiro entrega a chave do cárcere. Vocês têm noção? Eu nunca vi isso. O carcereiro mora entregar a chave da prisão para um prisioneiro. Meu Deus. E dizer, cuida da prisão. porque você tem uma opção. E sabe de uma coisa? Deus está direcionando. Fica comigo que Deus está direcionando. Deus está direcionando. Esse tempo esse tempo que vocês estão é um tempo de crescimento. Amém. Aleluia. Esse tempo que vocês estão vivendo é um tempo de maturação. Esse tempo que você não está entendendo. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Aleluia. Não tem profeta que profetiza. É. Parece que o Senhor esqueceu de mim. eu vim aqui para te dizer que Deus não se esqueceu de vocês. Aleluia. Porque o próprio Deus que está aqui ele é dono do tempo. Graças a Deus. Aleluia. Meu Deus. Ele é dono do tempo. Aleluia. Glória a Deus. José está ali. Ele está sempre quer ver muita coisa. Porque na mente dele está assim eu vejo meu pai a minha mãe os meus 11 irmãos desse jeito rodeando-me e prostrado diante de mim. Ok. Mas nada vai acontecer. olha onde eu estou Senhor. Eu também aqui dentro do carro eu estou vendo eu estou vendo o que? Molhos feixos de trigo que me rodeiam e são todos meus irmãos. E eles estão preste minha atenção estão postados diante de mim e eu no meio. Ok. Onde eu estou? Estou na cadeia. Mas eu estou na chave da cadeia. Beleza. Escuta. Diga comigo. É um belo dia. Um belo dia. Tem algo dentro de você nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios Deus me leva para isso. Mas vamos lá. Paulo já tinha escrito várias cartas e a Bíblia diz que Paulo resolve fazer rogar a Deus por um pedido fazer a Deus uma oração. Amém. Ele diz Senhor eu tenho um espinho eu tenho um negócio que é o tendão de Aquiles é isso que chama eu tenho eu tenho um Aquiles aqui que me incomoda aí sabe ele orou uma vez ele orou duas vezes passou ele orou três vezes aí ele escutou a voz do chamado Aleluia Aleluia Filho eu quero te usar como você é Aleluia Amém Aleluia Seja o que você tem que ser Graças a Deus Amém Porque a minha graça está sobre você Amém E o meu poder você tem que ser a sua pastora É nas suas limitações Aleluia Porque quando eu e você estamos fratos tem uma força que você não entende de outro bem Amém E ele diz eu te amo Amém Eu te escolhi do ventre Glória a Jesus Tenho te guiado por todos os seus caminhos Glória a Deus E você vai ser eu quero ser usado igual fulano igual fulano Não, 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 não Na minha oraria na minha olaria na minha prateleira da olaria você é usado como eu quero Aleluia Então deixa eu trazer maturidade Olha pro irmão que está ao teu lado e assim Deus está amadurecendo você Você está chegando lá Está chegando Um dia dos sete e dezessete Ele já chegou há quanto? Há trinta anos Passou treze anos Está um tempo Cativeiro parece que não vai o carro passar não vai cessar Essa luta parece que não vai embora hein pastor Essa luta essa perseguição essa agonia meu Deus parece que tem dia que vai tem dia que não vai e Deus não salve Deus não me perca eu tenho orado e vim campanha eu subo um monte e desço um monte e a coisa continua desse jeito Deus está dizendo assim o tempo é meu Aleluia Graças a Deus Aleluia Glória 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 Jesus Graças Adore a Deus Levanta as tuas mãos vai Deus está quebrando cadeias nessa noite aqui Graças a ti Senhor Jesus Escuta Grande Deus Um belo dia José levanta e vai fazer aquilo que ele sempre fazia todos os dias faziam a mesma coisa cuidar de preços e sabe de uma coisa tem um negócio que diz algumas pessoas estão dizendo pastor é tem coisas que do nosso passado a gente tem que esquecer mas pra você prosseguir você tem que se ajustar ao que você deixou pendente no passado pra que Deus vai operar maravilhas na sua vida a Bíblia diz que José estava na cadeia e um belo dia dois presos tiveram sonhos e José olha o rosto daqueles homens e fala assim tem alguma coisa esquece o tempo eu tive um sonho fala aí qual foi o sonho que você teve e o preso conta olha aí ele só tinha José só tinha o sonho só sonhava agora Deus vai dar interpretação dentro da cadeia naquela prova que José estava passando Deus derrama um dom sobre a vida dele de que interpretações de que o presidiano ele interpreta o sonho e sabe o que ele diz ele diz olha você que é copeiro você vai viver mas lembra-te de mim quando você estiver diante de faraó e você padre tua cabeça está sendo pedida e assim aconteceu mas vem cá e o pedido de José diga comigo graça graça escuta a graça ela é de Deus sobre a minha e a tua vida a graça não é derramada sobre as nossas vidas para que venhamos fazer aquilo que nós queremos fazer porque eu sou apenas um instrumento das mãos do Senhor aleluia a Bíblia diz que aqueles homens um daqueles homens foi restituído o seu cargo diga comigo o tempo passa o tempo passa José não tem mais 30 anos ele tem 32 anos passou dois anos passaram-se dois anos José está na cadeia diga comigo ele não estava esquecido pelos céus Deus me trouxe aqui para te dizer você não está esquecido amém alamante eu e você não estamos esquecidos o silêncio de Deus fala muito mais alto do que muitas palavras dos homens aleluia sabe uma coisa Jesus ele 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 diz para Paulo Paulo a minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoando conforme cada passo você estiver dando eu vou terminar sabe a Bíblia diz que passado dois anos diga comigo faraó faraó o rei o rei teve um sonho e esse sonho incomodou muito ao rei José estava na cadeia irmãos eu quero conjecturar como José estava naquela cadeia Deus a tua graça me basta sabe irmãos mesmo não vendo a promessa de Deus tudo que vier as tuas mãos realize mas realize com a vida realize com propriedade se tiver que pregar pregue como se fosse a última vez se tiver que orar por alguém mas ore como se fosse a última vez se tiver que profetizar profetize como se fosse a última vez faça mas faça com intensidade porque enquanto você só vai rodar a pia vai ser toda na fé enquanto você estiver fazendo com intensidade Deus está trabalhando do outro lado ao teu favor o tempo está chegando ele é dono do teu amor faraó tem um sonho e sabe uma coisa todas as vezes que um faraó tinha um sonho que um rei tinha um sonho chamavam-se os magos chamavam-se os videntes chamavam as cartomã chamavam tudo esse povo todo e sabe uma coisa alguém lembrou lá dentro do palácio daquele hebreu de José Deus me trouxe aqui pra te dizer que no tempo certo quando o tempo chega o rei vai mandar se chamavam porque o rei vai dentro de você aleluia mas respeite o tempo aleluia respeite o tempo da maturação Deus tremendo respeite o tempo do alicerce porque se você caminhar e respeitar a cada momento dessa caminhada lá na frente você não vai desabar não vai ter ninguém que vai te distrair não vai te distrair porque você é forte não é porque você é bom não 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 é porque você é um homem uma mulher cheia do espírito de Deus não te incomode com aqueles pop stars com aqueles pregadores com aqueles homens que fazem milagres extraúdicos não te preocupes preocupes em agradar o Senhor eu estou há oito dias dentro do hospital com um bebê de trinta e quatro anos eu estou sorrindo e Deus falou entra e não abra a boca porque a minha graça vira com você eu estou doido dando glória na segunda-feira o bebê disse o médico disse no sábado vou dar alta na segunda na segunda piorou o estado dele e ele falou olha pra mim e falou mamãe eu falei não sei de nada então não me revelou mandou apenas eu ficar aqui no pé da tua cama eu passo a pedra e ele falou vai pra cá e dizendo Deus fez a obra da vida do bebê o tempo está na mão de Deus eu conheço um ó faraó que pode dar interpretação dos seus sonhos manda então chamar mas ele está preso solta a prisão solta mandaram barbear troca a roupa coloca o belo de um safrado traz ele na minha presença glória a Deus aí mesmo cada vez mais bem Deus me trouxe aqui pra te dizer a tua luta vai te levar diante de uma autoridade que vai mudar a sorte da sua vida mas seja um homem uma mulher por ser eu não vejo em nenhum momento José dizendo as feridas aleluia que me fizeram a maldade que veio contra a minha vida vão me pagar em nenhum momento José continuou caminhando eu vim aqui pra te dizer deixa na mão de Deus amém olha pro irmão disse assim pra ele ó fizeram mal pra você deixa na mão de Deus já deixou amém deixa na mão ó deixa na mão amém 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 e amigo ele diz que quando José chega o rei conta-lhe todo o seu sonho e José dá interpretação e sabe uma coisa a graça vem na interpretação aleluia e José ainda diz assim olha ó rei faraó faz o seguinte arrume um homem olha pro irmão que está ao teu lado e diga assim Deus só precisa de um homem Deus só precisa de um homem ele só precisa de você aleluia para o que Deus tem para o que Deus tem que fazer ele só precisa de você aleluia eu sempre digo para os meus filhos mãe tem tanta gente mãe eu vou fazer esse concurso aqui peraí você só precisa só de uma cadeira verdade e essa cadeira se você fizer a sua parte a graça vem contigo ela é sua verdade enquanto você estiver chutando a mamãe está orando e o restante deixa com Deus aleluia olha pro irmão que está ao teu lado e diga assim deixa com Deus a cadeira é sua olha toma posse escuta faraó e os homens que estavam ao teu lado disseram é seu aleluia esse homem é você esse homem é você ninguém perguntou a trajetória de José ninguém perguntou pra José da casa que José havia saído da família que havia rejeitado a José vendido a José machucado o José jogado o José no poço sem água vazio abandonado sozinho ninguém mas ele disse o homem que vai administrar o meu reino e estará abaixo de mim é você eu não tenho outro aleluia respeite a tua caminhada aleluia José chega agora governador porque não havia outro governador foi o carro que é preparado e José começa a trabalhar só tem uma coisa e eu vou terminar aqui não adianta você ir sem resolver pendências atrás foi pra esse tempo que Deus te chamou aleluia que tempo pra você dizer a vingança é minha uau Deus realizou os meus sonhos sou médio sou doutor não o capítulo que nós lemos capítulo 45 do livro de Gênesis vem dizendo José ele tem um encontro com seus irmãos e naquele momento ele se revela a seus irmãos seus irmãos tremem agora o José vai nos matar agora a vingança é iminente José disse não foi pra esse momento que Deus me levantou aleluia glória aquele momento que ele olha seus irmãos o Senhor começa a curar amém aleluia você não pode ir pra frente se o Senhor não tem aleluia glória que momento é esse salvar somente os egípcios salvar somente o povo da terra ou a tua família que foi deixada lá em Canaão passando fome o Senhor vai dizer José eu te levantei pra esse momento aleluia pra que você fosse o anual pra que você levasse o meu nome e para que Jacó que está passando como toda a sua casa fome no deserto ele venha com você Jesus está dizendo que é tempo de curar as nossas feitas não é tempo de lamber a feita é tempo de ser curado para que possamos ir avante amém José lhe disse o Senhor me levantou pra este tempo pra que? pra que eu pudesse cuidar de vocês das suas mulheres dos seus filhos eu divido 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 se não pudesse José a igreja não está aqui escuta Israel deu início através de uma palavra que José deu lá dentro do poço Senhor me usa como instrumento na tua vida quem tem poder pra te tirar desse poço é Deus mas a decisão de sair é sua amém amém amém